MÚSICA Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 filmes cancelados da Pixar. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando dá verbo de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Procurando Nemo 2 Procurando Nemo 2 foi uma sequência proposta para o filme de 2003, Procurando Nemo. O filme foi planejado para ser feito pela Disney e pela Circle 7 Animation e ia se chamar Find Nemo 2, Escape from Oigloops. Larry Craig escreveu o roteiro. A trama apresentaria o irmão gêmeo perdido de Nemo, chamado Remy, e Marlene sendo capturado para que Nemo e Remy e Dory tivessem que salvá-lo. A Disney comprou a Pixar e acabou fechando a Circle 7 Animation. O filme foi descartado. A Disney e a Pixar desenvolveram outra sequência refeita do zero, Procurando Dory, de 2016. O roteiro original pode ser encontrado no site Rain Dance. 2. O Rei das Sombras The Childmaker ou The Shadow King seria um filme em stop motion dirigido por Henry Selleck, diretor de O Estranho Mundo de Jack, James e o Pêssego Gigante, Moken Bonnie, No Limite da Imaginação e Coraline e O Mundo Secreto. Seria sobre a fantástica aventura de um menino órfão chamado Flap, que teria o poder peculiar de transformar seu mundo com jogos de sombra. O trabalho que foi feito foi descartado em 2012, devido a divergências criativas. Entre a equipe da Pixar sobre o tom da história e como ela precisava ser desenvolvida, a versão original em que Cib Derbiter e Pixar colaboraram foi cancelada. Aparentemente, Henry Selleck realizará o filme redefinido e renomeado como O Rei das Sombras com alguma outra produtora. Em novembro de 2022, Henry Selleck foi entrevistado pela Double Toasted Interviews e disse que se Wendell e Wilde se tornassem um sucesso, ele reviveria O Rei das Sombras. 3. Toy Story, versão original A versão original de Toy Story foi escrita por John Lester e Andrew Stoughton e Pat Docter por Demanda de Jeffrey Katzenberg. O enredo é diferente do filme de 1995, mas de acordo com a Pixar, Woody deveria ser o principal vilão, abusando dos outros brinquedos, incluindo o recém-chegado Buzz Lightyear. Até que eles se uniram contra ele por se livrar do Buzz. A Pixar, assim como o público de teste e os executivos da Disney, não gostaram dessa demonstração de Woody, chamando-a de muito mesquinha. O presidente da Walt Disney Future Animation, Peter Schneider, encerrou imediatamente a produção e os produtores solicitaram duas semanas para fazer alterações, fazer o filme que queriam. A versão original foi permanentemente cancelada. A Pixar sobreviveu ao fechamento, voltando-se para seus negócios comerciais de televisão existentes enquanto o roteiro era reescrito. A Disney e a Pixar lançaram a versão finalizada que todos conhecemos e amamos em 1995, se tornando um sucesso comercial. Woody passou por um desenvolvimento épico de personagem até o produto final. Ele passou de um líder abusivo e mesquinho dos brinquedos que ninguém simpatizaria, para um líder calmo e compreensivo dos brinquedos. Embora ele ainda tenha sua natureza espamódica do produto original, felizmente foi atenuado para entender o ciúme que o público sentiria de suas vidas. Embora o filme original tenha sido descartado, a única cena disponível para visualização é a cena em que Woody descarta Buzz pela janela, também conhecida como Black Friday Hero. 4. Ratatouille 2 Ratatouille 2 Estitulado em Ratatouille 2, é um filme cancelado da Pixar, teria sido o 26º longa-metragem de animação da Pixar e a sequência de Ratatouille. Ratatouille 2, estava programado para ser lançado em 19 de junho de 2020, devido ao lançamento de Carros 4 em 19 de junho de 2020, foi adiado para 18 de junho de 2021. A partir daí, foi substituído por Luca na programação de filmes da Pixar, sem data de lançamento, sendo anunciado. 5. Monkey Quando a Pixar ainda fazia parte da Lucasfilm, em 1985, eles começaram a pré-produção de um filme chamado Monkey. Depois que eles se separaram como uma nova empresa em 1986, eles ainda estavam trabalhando nisso. No final, eles perceberam que deveriam abandoná-lo por causa de limitações técnicas. 6. Sam e Max Sam e Max é uma adaptação cinematográfica de animação não produzida da franquia de mídia de mesmo nome, criada por Steve Purcell. Teria sido produzido pela Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Conforme mencionado em várias entrevistas, Steve Purcell acreditava que o estilo da Pixar não combinaria bem com o tom mais ousado de Sam e Max. E não achava que eles combinariam bem um com o outro, querendo que seu trabalho na Disney e sua própria série permanecessem separados. A Pixar não fez adaptações de outras mídias. Sam e Max, mais tarde, receberiam remasterizações da trilogia Telltale. Original e um jogo VR. No início de 2020, Steve Purcell permaneceu ativo na Pixar com os cênis Max afastados da Disney e da Pixar. Posteriormente, ele foi demitido em junho de 2023. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando a ver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.